Vamos ser felizes? Na psicologia transpessoal diz o seguinte que o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno eu já falei isso aqui muitas e muitas vezes o duro para a maioria das pessoas é exatamente aceitar que para mudar esse mundo externo o que precisa mudar na verdade é o seu mundo interno e assumir isso é muito difícil e eu não estou aqui julgando e nem criticando quando eu digo que é muito difícil porque todo mundo aqui que está escutando sabe do que eu estou falando as pessoas de uma maneira geral tem uma grande resistência a mudanças ou seja, quando fala em mudanças isso só de falar mudanças já gera um desconforto e causa uma sensação muito ruim em algumas pessoas então por que? mudar dá trabalho mudar exige esforço mudar quer dizer que você terá que começar todo um movimento para sair da sua zona de conforto e começar um outro movimento que você não sabe qual será o resultado então tudo isso é muito desconfortante tudo isso gera muito sensação de falta de controle não é e o curioso que exatamente essa resistência tá certo as mudanças é que nos fazem sofrer agora por que que nós temos essa resistência a fazer mudanças eu acho que esse é um ponto extremamente importante para você refletir e se trabalhar né o que gera esse esse sofrimento excessivo quando se fala em mudanças ou que existe essa necessidade de fazer mudanças e a mudança interna interior para que esse mundo exterior fique melhor então deixa dar um exemplo mais concreto se o seu mundo profissional não está bom o que precisa mudar é o seu mundo interior se o seu mundo familiar também não está feliz o que precisa mudar é o seu mundo interior tá certo então não espere que a mudança externa aconteça para que você consiga mudar isso não vai acontecer tá certo metaforicamente eu costumo dizer o seguinte é como se você chegasse para a lareira e dissesse assim me dá o calor porque aí eu te dou a lenha tá certo é metaforicamente é isso que muitas pessoas querem né então na hora que tiver uma mudança no mundo então eu também vou mudar na hora que esse mundo externo estiver legal aí eu vou ser feliz e eu vou ser bem sucedido isso não existe tá certo é como chegar para a lareira e dizer me dá o calor e aí eu te dou a lenha é óbvio que você primeiro tem que dar lenha para a lareira para que ela possa te dar o calor e assim é com a vida e assim também é com as mudanças que nós queremos fazer então se você quer um ambiente profissional melhor mais saudável feliz você precisa fazer essa mudança interna dentro de você se você quer um relacionamento familiar harmônico feliz equilibrado a mudança que você precisa fazer é dentro de você para que isso possa refletir depois para o lado de fora não é então o que que gera esse sofrimento quando a gente fala só fala na palavra é mudanças apego apego então nós de uma maneira geral somos extremamente apegados a uma determinada forma de agir a determinados comportamentos né porque você sabe quais são os resultados você sabe como as coisas funcionam mesmo que isso o resultado para você seja negativo o resultado não seja bom mas mesmo com resultado não bom para você não satisfatório para você você ainda prefere manter esse padrão de comportamento ou essa crença limitante mesmo que isso te prejudique é melhor isso entre aspas do que mudar porque a mudança né então deixa eu dar um passo atrás o primeiro ponto então é nós não temos essa dificuldade de mudança por apego que nós temos a forma de viver a forma de fazer aos comportamentos que nós já temos né e o outro ponto que gera grande sofrimento e que a gente tem uma grande resistência a fazer mudanças internas é a falta de controle ou seja eu desapego desse comportamento eu desapego dessa forma de viver eu desapego desse jeito que vem me prejudicando e faço uma mudança tá certo e a sensação que dá é que você vai ficar completamente mutilado e além de mutilado a mudança que você vai fazer você fica completamente perdido sem saber o que vai fazer ou o que vai acontecer ou seja a falta de controle né então o que precisa você trabalhar com certeza é a confiança na vida tá certo pra sair desse excesso de controle porque no momento em que você confiar na vida que você confiar em Deus você vai saber que as coisas vão dar certo sempre sempre vai dar certo porque porque o universo conspira a seu favor porque Deus joga no seu time simples assim então mais confiança na vida mais flexibilidade tá certo mais fé e bola pra frente fica ligado porque no dia do dia 22 do 6 a 28 do 6 de 22 a 28 de junho eu vou disponibilizar em live através da live no instagram uma série de conteúdos pra que você aprenda a fazer esse movimento de desapegar dos padrões dos comportamentos do passado e que não te servem mais pra que você consiga fazer esse movimento de mudança mudança em direção a fartura abundância ao que vai te fazer feliz e bem sucedido nós temos vários treinamentos e um deles é o poder da influência e a arte negociar e vender que nós estamos disponibilizando agora online e esse treinamento que é o poder da influência e a arte negociar e vender vai te ajudar muito nesse processo de fazer essas mudanças necessárias pra que você seja feliz e bem sucedido gratidão